Hoje é o lançamento do QCY HT03ANC, que é o novo headphone da QCY, que é bem completo, tem autonomia de 70 horas, como você pode ver aqui, ele tem cancelamento de ruído, ele tem modo ambiente e a função mais requisitada pelo pessoal atualmente, que é o multiponto. As vendas foram liberadas hoje, dia 21, e eu já vou fazer a compra do meu para trazer a análise completa aqui no canal, mas provavelmente até chegar e eu fazer o review ele já vai estar mais caro, ainda não sabemos quanto. Como ele ainda não está liberado para compra no dia que eu estou gravando esse vídeo, como você pode ver aqui, o preço que aparece por enquanto é R$210, mas mesmo assim parece ser um ótimo preço. Mas vamos analisar aqui junto para a gente tirar as conclusões melhores do que esperar dele, então inscreva-se no canal para você não perder o review que eu vou fazer aqui, e é claro, deixa aí também o seu like, beleza? Bom, vamos descer aqui logo para as especificações dele, fica mais fácil a gente ver aqui. Então aqui ele fala que as vendas vão estar liberadas do dia 21 ao dia 27 nesse preço aí. Ele é o QCYH3 com ANC híbrido, ele tem aqui a certificação Hi-Res, tem um ANC de 43 decibéis, com quatro modos de cancelamento de ruído, eu vou te mostrar mais embaixo ali como que é. Tem a redução de ruído em ligações, Bluetooth 5.3, são 40mm de drivers, tem um ANC adaptativo e também equalização, temos que ver aí como que funciona isso lá no aplicativo QCY, 70 horas de autonomia e ele se conecta aqui em dois dispositivos ao mesmo tempo, que é o multiponto dele. Então aqui ele já fala que tem o ANC adaptativo e uma compensação de áudio também, que ele deve melhorar aí dependendo do ambiente que você está. Está aqui os três microfones dele para promover aí o cancelamento de ruído em ligações, também um ANC e é claro a qualidade também do microfone dele. certificação Hi-Res, driver de 40mm, modo transparente, 70 horas de autonomia, se você utilizar com o ANC desligado, mas com o ANC ligado ele vai cair por volta de 35 horas, o Bluetooth 5.3 e a conexão em dois dispositivos ao mesmo tempo. Então olha só como é que é o design dele, ele tem essa dobradiça aqui, então os fones dobram, ficam bem pequenininhos aí para você carregar, vamos ver se ele vem com alguma case, como que vem, a forma de apresentação dele, mas tem aqui a marca QCY, provavelmente nos dois lados, aqui a gente tem também uma entrada P2, então você vai poder utilizar ela através do cabo, e aqui a entrada tipo C que deve ser só para carregamento mesmo, e aqui os microfones dele, o botãozinho aqui de funções, parece ter outro botão desse lado aqui também, parece que é tudo em um lado, somente aqui no lado direito, no lado esquerdo não parece ter nenhum botão. Então aqui mais informações sobre os drivers dele, o ANC híbrido de 43dB, os quatro modos de cancelamento de ruído dele, olha só, eu já vi isso aqui em outros fones, quando você ativa o ANC, você vai ter quatro modos e ainda consegue nivelar qual que é o nível desse modo que ele vai estar, então você consegue colocar no nível máximo de ANC ou no nível mínimo, você pode selecionar aí facilmente, então dependendo aí do ambiente que você tiver. O modo transparente também, vamos ver se ele vai ter também alguns níveis de transparência, como tem no ANC, os três microfones e aqui a conexão multiponto, a gente precisa avaliar se ele vai fazer essa inversão automática entre os dois dispositivos, quando você dá play em um ele automaticamente já vai pausar no outro, vamos ver como que funciona nesse daí. E ele diz aqui sobre carregamento rápido, mas é uma hora e meia para você ter 60 horas de autonomia, não é rápido assim como a gente vê em outros dispositivos. Pode utilizar também através do cabo P2, como ele está mostrando aqui, e falando sobre as espumas que são bem macias, vamos ver como é a qualidade dessa espuma, inclusive ele faz aqui uma simulação com óculos que ele vai acomodar bem aí se você utilizar óculos também. Tem uma fita metálica aqui, que eu já achei legal, porque tem alguns headphones que são todos de plástico, mas ele tem essa fita metálica aqui para o ajuste de cabeça. E aqui ele fala sobre as funções, então ele tem um botão multifuncional que vai ter as funções aí de você ligar e desligar, dar play e pause, atender ligação, mudar para o modo de baixa latência, tem também o botão ANC, o botão de volume, então bem completinho aí para a gente. Olha só aqui, mais informações aí sobre as funções, se você quiser dar uma olhada melhor como que vai funcionar, às vezes você já está acostumado de alguma forma, né? E aqui o aplicativo QCY, que geralmente é bem completo também, muita gente aí já conhece como que é esse aplicativo da QCY. 500 mAh de capacidade de bateria, um range de 10 m de distância aí do seu dispositivo, funciona normalmente em iOS e também Android, carregamento tipo C e para dar uma carga completa por volta de 2 horas, tá? Então aqui também os parâmetros novamente, as medições e o que vem? Simplesmente a caixa, os headphones, o cabo de carregamento, um cabo P2-P2 e o manual. Então ele não tem uma case aí para viagem, né? Para a gente poder guardar os headphones, mas vários também são dessa forma, né? Principalmente esses mais baratos assim. Bom, então pelo anúncio aqui, ele parece ser muito bom, né? Com esse Bluetooth 5.3, vamos ter que ver como que é a qualidade de som, qualidade do microfone, do ANC, boa transparência e também o multiponto dele, né? Para ver se faz essa inversão automática entre os dispositivos. Mas pela especificação, por esse preço aqui, eu acho que é um bom headphone, tá? Acho que pode valer bastante a pena. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu já comprei o meu e vou fazer todas as análises quando chegar. Então inscreva-se no canal para você não perder. Deixe o seu like, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.